Contextualizando, débito técnico é um termo que se utiliza muito na área de tecnologia para dizer que o que foi entregue não foi necessariamente aquilo que foi prometido. Mas o nome está incorreto. Nos acostumamos a usar esse termo, porém ele vem do inglês, Technical Debt. Portanto, o correto é dizer Dívida Técnica. Então, vamos adotar esse termo durante esse vídeo. Mas é mais que isso. Podemos dizer que na área de desenvolvimento de softwares, a codificação ou a forma como o código foi desenvolvido, gera a dívida técnica que será percebida e precisará ser paga lá na frente. É isso mesmo. Tenha certeza que você já ouviu falar em débito ou dívida técnica. Mas aqui nós vamos te mostrar por que isso acontece e como as empresas e nós programadores podemos trabalhar melhor em relação a esse mal necessário. Seja bem-vindo ao Código Fonte TV. Pode chegar sem medo porque a gente não morde, viu? Estamos aqui todas as semanas desenvolvendo um novo termo, tecnologia ou uma simples palavrinha desse mundo incrível que é a programação. E dívida técnica, por incrível que pareça, é um desses termos que não é tão novo assim, mas muito atual. Vamos então aproveitar e trazer pra você o Momento Alura. Você sabe de onde vem o termo dívida técnica? Ele foi cunhado por Howard Cunningham, um programador americano, criador do primeiro Wiki e co-autor do manifesto Agile. A ideia dele era justamente criar uma metáfora com a área financeira. Ele diz o seguinte. Dívida técnica é o que a equipe de desenvolvimento assume quando escolhe um design ou abordagem fácil de implementar no curto prazo, mas com grande impacto negativo no longo prazo. Excelente frase. Excelente também é você poder fazer uma ou várias das formações da Alura com desconto. As formações são sequências de cursos e conteúdos pra você mergulhar em tecnologia e se preparar para os próximos desafios da sua carreira. Tudo com a qualidade e o conteúdo super atualizado que a Alura oferece. O desconto você consegue usando o nosso link que tá aqui na descrição do vídeo. Howard já percebia que os softwares são propensos com o tempo ao acúmulo de certas deficiências, tornando mais complexo mudanças e extensões. Pra ele, todo esforço extra necessário para adicionar novos recursos são os juros pagos sobre essa dívida. Perfeita essa definição. Concordamos aqui 100%. Mas entender como isso acontece e como mitigar é o que muitas das metodologias, patterns e práticas vêm fazendo há décadas. Martin Fowler fez o seguinte raciocínio sobre esse tema. Imagine que você tem uma estrutura na sua base de código que está bem confusa de entender e surgiu uma demanda pra adicionar um novo recurso. Pra desenvolver um novo recurso, você sabe que é preciso primeiro entender bem a estrutura, pois há riscos da solução não ficar 100%. Se ao invés de 4 dias você levar 6 pra concluir essa tarefa, então você derá 2 dias de juros dessa dívida técnica. Você poderia levar 5 dias pra organizar a estrutura, removendo aquela sujeira e, metaforicamente, pagando a dívida principal. Ao fazer isso apenas pra esse recurso, não haverá muito ganho, pois levaria 9 dias ao invés dos 6. Mas lá na frente, se aparecerem mais 2 recursos semelhantes, então seria possível terminar mais rápido removendo a sujeira primeiro. Isso tem relação direta com a regra do escoteiro descrita no livro Clean Code, que diz que uma vez que você sai da área em que está acampando, você deve deixá-la mais limpa do que quando a encontrou. Trazendo pro mundo da programação, a regra significa deixar o código mais limpo, ou seja, mais legível e otimizado, do que estava antes de mexer nele. Ou seja, toda vez que você encontrar uma dívida técnica, é necessária pagá-la pra prosseguir com o seu objetivo principal. Isso é lindo na teoria e muito fácil de dizer aqui no vídeo. Mas a pergunta que fica é, isso funciona de verdade no mundo real? Esse é o desafio contínuo que muitas equipes enfrentam. As empresas que não têm ainda a cultura do código, acreditam que o software é apenas um acessório pro negócio. Já outras mais atentas já perceberam que o software é o negócio, e por isso cuidar bem dele é questão de sobrevivência. É importante frisar que o débito ou dívida técnica não necessariamente é culpa de um profissional ou outro. Um acúmulo de dívidas pode ser, e muitas vezes são, da cultura da própria empresa. Tenho certeza que é nessa situação que programadores se encontram nesse momento. Pra elucidar melhor isso, vamos citar mais uma vez Martin Fowler sobre esse debate entre gastar tempo e melhorar a qualidade do software e se concentrar em liberar novos recursos. Normalmente, a pressão para entregar funcionalidade domina a discussão, levando muitos desenvolvedores a reclamar que não tem tempo pra trabalhar na arquitetura e na qualidade do código. Esse debate parte do pressuposto de que aumentar a qualidade também aumenta os custos. Mas a realidade contraintuitiva é que a qualidade do software interno remove a sujeira que retarda o desenvolvimento de novos recursos, diminuindo assim o custo de aprimoramento do software. Ou seja, fazer as coisas mais rápidas em um primeiro momento dá aquela sensação de estar entregando valor ao projeto. Mas em um segundo momento, essa rapidez se transforma em sofrimento e atrasos e, rapidamente, aquela sensação de estar sendo eficiente cai por terra. Não precisa ser nenhum gênio pra saber disso. Nós já temos literatura vasta e milhares de casos de projetos que, eventualmente, caem no mesmo dilema. Então, só repete os mesmos erros quem não se informa e acha que precisa reinventar a roda. Isso quer dizer, então, que é ilegal ou imoral acumular dívidas técnicas em projetos? Absolutamente não. Posso dizer que, em determinados momentos, incluindo os estratégicos, é necessário acumular uma certa dívida técnica. Nem sempre há tempo hábil para limpar toda a sujeira. Em startups, essa é uma realidade que se impõe em várias situações. Exatamente. Por isso, a metáfora da dívida é muito boa. Não é necessariamente um problema obter uma dívida. O argumento é que leva tempo e esforço para impedir que o lixo se acumule. Se há novos recursos que são necessários com urgência, talvez seja melhor realmente assumir a dívida, aceitando que será preciso lidar com ela no futuro. Entenda agora porque esse tema nunca terá um consenso. Não se trata só de código em si, mas de decisões conscientes para a entrega de algo de valor no tempo que se tem. Se você entrar numa estrada com um carro que tem um pneu careca, você assume esse risco de que algo possa acontecer se chover ou precisar frear bruscamente. Não é verdade? Você sabe que, em algum momento, será necessário trocar os pneus do carro, mas o carro está lá rodando enquanto não acontece nada. Para Uncle Bob, autor do livro Clean Code, a bagunça do código não representa necessariamente uma dívida técnica. Já Martin Fowler elaborou um pouco mais, classificando as dívidas em tipos, como imprudente ou prudente, e deliberado ou inadvertido, mas que podemos também chamar de negligente e proposital. Vamos entender esse quadrante. Para Fowler, a discussão não é entre dívida ou não dívida, mas sim entre dívida ser prudente ou imprudente. E também entre ser inadvertido e deliberado. No exemplo, a dívida prudente e deliberada é porque a equipe sabe que está assumindo uma dívida e, portanto, pensa se a recompensa é maior do que o custo de pagá-la. O que é diferente do imprudente, que ignora as práticas de design e está assumindo sua dívida sem nem mesmo perceber o problema que está se metendo. Na dívida imprudente e inadvertida, a equipe desconhece as técnicas e não sabe o problema que está criando. Ou seja, o caos está sendo instalado. A equipe pode até saber sobre boas práticas de design, até mesmo ser capaz de praticá-las, mas decide ir rápido e sujo, porque acha que não pode perder o tempo necessário para escrever um código limpo. Agora, o caso de dívida prudente e inadvertida é a que parece mais estranha, mas é extremamente comum até para times excelentes. A questão que Fowler aponta é que, enquanto você está programando, está também aprendendo. Geralmente, pode levar um bom tempo para perceber que uma abordagem melhor poderia ser feita, mesmo tendo utilizado no momento as melhores práticas. Mesmo os melhores times precisarão lidar com dívidas à medida que um projeto avança. Mais uma razão para não sobrecarregá-los imprudentemente com um código ruim. Quer saber como identificar bem rápido se um projeto possui dívida técnica? Então responde aí rapidinho. Leva muito tempo a entrega de softwares ou de novas funcionalidades? O código tem baixa ou nenhuma cobertura de testes? Ou os testes que existem são complexos demais e a manutenção e a compilação é lenta? Ao ler parte do código do projeto, é fácil encontrar cold smells? O projeto está engessado por deficiência técnica? É comum acontecer atraso nas entregas? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, sinto dizer que você tem uma dívida técnica. E quanto mais tempo você levar com ela, mais difícil será para quitá-la. Tenho que dizer também que isso já é apontado por pesquisas como um dos maiores motivos para que um desenvolvedor abandone uma empresa. Em uma pesquisa da empresa StepScience, eles constataram que a dívida técnica está destruindo o moral do desenvolvedor, que é extremamente difícil de gerenciar, ainda mais agora com trabalho remoto. O endividamento técnico é, na verdade, o principal fator para a redução do moral. Os desenvolvedores muitas vezes sentem que são forçados a priorizar novos recursos sobre o trabalho de manutenção, que é vital, e que poderia melhorar sua experiência e velocidade. E isso está cobrando um preço significativo. E não é só isso. Os engenheiros acreditam que a equipe entregaria até 100% mais rápido novos releases se tivesse um processo melhor do controle da dívida técnica. Mais da metade dos entrevistados afirmaram que suas empresas não lidam bem com a dívida técnica, destacando que a divisão entre engenheiros e liderança está se ampliando, ao invés de se fechar. Os engenheiros estão claramente convencidos de que o débito técnico é a principal razão para as perdas de produtividade. No entanto, eles parecem estar lutando para torná-lo uma prioridade. Pois é, meus amigos. Estamos longe de resolver essa balança tênue entre a velocidade de mercado e das entregas e como gerenciar melhor a dívida técnica que são geradas na base de código e decisões de design e arquitetura dos projetos. Para quitar essa dívida, não é só vou jogar o cartãozinho, não. É preciso arregaçar as mangas e partir para o desenvolvimento de testes e refatoração. Não tem outra solução. Usar TDD é uma ferramenta poderosa nesse processo. Use ou crie muitos testes unitários para as regras de negócios. Corrija bugs, vulnerabilidades já conhecidas, remova os cold smells, duplicidades e até comentários desnecessários nos seus códigos. É a partir dessas iniciativas que se abre o caminho para pagar as dívidas técnicas, principalmente em projetos legados. Uma coisa nós sabemos, a dívida técnica é inevitável, mas gerenciável. Agora é aquele momento que você dá uma pausa aqui no vídeo e nos diz aqui nos comentários qual é a sua experiência em lidar com dívida técnica ou débito técnico, como você queira. A troca de experiências é uma coisa essencial para entendermos melhor como cada um lida com isso. E é com essa deixa que nos despedimos. Estamos aqui de ouvido aberto nos seus comentários. Ouvido, né? A gente vai ler, né? Não vai ouvir. Eu vou ler, ele vai ficar escutando. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.